Nossa reportagem das ruas, trazendo informações do Botucatu e também da nossa região. Nós estamos aqui diretamente da região do SESI, o Arrecoab 3, onde aqui há um novo conjunto habitacional sendo construído, já praticamente finalizado. E aqui nesse ponto, interessante porque os moradores nos lembraram da seguinte situação aqui, enquanto tem esse conjunto na parte de baixo, está sendo muito bem utilizada a área, inclusive as máquinas estão por ali e aqui as casas, interessante a gente mostrar isso, mas ao fundo, lá em cima, é o bairro Altos da Serra, que ainda está indefinido. A prefeitura não pode fazer qualquer tipo de melhoria, como assaltamento, serviços do dia a dia, porque o local está realmente em uma situação, desde a sua criação, ilegal, está irregular, então a prefeitura não pode fazer esta melhoria. E aqui então, o conjunto habitacional abaixo, que nós temos em construção aqui em Botucatu, que a área vai ser bem utilizada, mas infelizmente lá na parte de cima, nós temos uma situação que a gente mostra aqui para vocês, que o Altos da Serra ainda está irregular. E não houve jeito de melhorar isso até agora. Então é isso que os moradores têm pedido. E também fica uma área deficitária, já que não é só esse pedacinho do bairro, ele vai até o outro lado lá, o Parque dos Pinheiros, e aqui do lado de baixo. Aqui já, do lado de cá, nós temos a quadra, o projeto esportivo aqui, aqui é uma creche, virou uma creche. E aqui tem um campo de bote. Aqui é o bairro Coab 3, um local bonito, que nós temos aqui nessa região. E aqui também, os imóveis, as casas, onde o pessoal reside aqui na Coab 3, conjunto Francisco Blassi. Então é isso, mostrar o desenvolvimento da cidade, onde casas estão sendo construídas. E ao mesmo tempo, é uma empresa particular que está fazendo essas obras aqui, então não é diretamente com a prefeitura, onde as pessoas devem procurar qualquer informação. E ao fundo, o Alto da Serra irregular ainda, infelizmente. Nem o Ministério Público, nem a Justiça, nem o proprietário, ninguém conseguiu resolver, nem a prefeitura, mas é um caso em aberto ainda, e a gente vai acompanhando. Qualquer notícia nova, nós vamos divulgar para vocês. É isso que eu tivemos das ruas, um abraço a todos, até mais!